Ao sair de casa para ir até o meu ateliê, primeiro eu aprecio a formosura da matinha cuidada pelo meu vizinho, o meu bairro, suas construções, as pessoas. O ar dessa cidade abençoada, que respiro agradecida. Abro as portas e janelas, rego as minhas plantinhas e decido qual será a produção do dia. E em meio aos tecidos, linhas e agulhas que utilizo, gosto de pensar que essas matérias-primas estão todas cheias de histórias. Neste ano de 2020, assim como a maioria das pessoas, precisei me reinventar. Havia acabado de inaugurar meu espaço, iniciado minhas aulas e veio a necessidade de fechá-lo, sem tempo de planos B ou C. O inesperado aconteceu. Atônita, a primeira ação veio com a produção de muitas máscaras que foram doadas para pessoas amigas ou mesmo algumas pessoas que passavam aqui na frente do ateliê. Preferi manter o distanciamento e respeito a mim e minhas alunas. Comecei a me ocupar com cursos online, até o pensamento assentar para achar um novo rumo para o meu espaço. Foi difícil ver tudo isso que acabava de estruturar, pronto para receber pessoas e compartilhar aprendizados, experiências ou simplesmente tomar um bom café, assim, sem poder receber ninguém. E aqui, somente eu com os meus tecidos, agulhas e tempo para percepção e um novo aprendizado. Respiro fundo. Sinto nos tecidos suas texturas, do macio do algodão à esquisitice do sintético, com suas cores vibrantes e transparentes. Passo o tempo escolhendo as cores e contrastes das estampas. Penso em como cortar para não ter perda de material. Então, na verdade, se a gente fosse seguir uma regra, a gente teria que colocar um tecido escuro e um claro, que é o que fica mais harmonioso. Mas como eu estou usando os retalhos que eu tinha, então eu estou partindo dos retalhos e do tamanho que eu tenho para trabalhar. Então, ele não vai ficar muito claro escuro, claro escuro, mas no final do projeto vai ficar uma toalha, vai ficar uma toalha bem legal. E eu vou usar os retalhos que eu tenho, que são pequenos pedaços e que não dá para fazer uma peça inteira com esse tecido, mas eu vou pegar, vou fazer realmente um patchwork aqui, vou fazer uma técnica de logcaving, que é uma cabana de toras. Esse tecido é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você começa a trabalhar com eles, eu acho que qualquer coisa, papel, tecido, você começa a adquirir muito, 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 porque é uma variedade muito grande, as estampas são muito belas. Então, você começa a adquirir tecido sem parar. Tem tecido que é mais macio, tem tecido que é mais grossinho, tem a questão da trama, tem tecido que tem a trama muito fechada, a trama o que é? Quando está fazendo o tecido, ele tem as linhas, coloca no tear, é um tear, tem o tear manual e tem o tear de fábrica mesmo, eu acho que chama tear também. Então, você vem com as linhas e depois você vai entrelaçando. Então, são linhas entrelaçadas. E o que acontece? Tem trama, que é isso que a gente chama de trama, que são muito fechadas e tem trama que é muito aberta. Então, isso você vê que a qualidade do tecido muda. Às vezes você coloca até na luz, assim, e você percebe que ele tem, que ele é a trama, você percebe bem como que é a trama quando você coloca na luz. E tem tecido que é mais macio, tem tecido que é mais, você pega e fala, nossa, esse tecido é mais robusto, não sei. Esse aqui é um caminho de mesa, só falta eu colocar a manta e o forro nele. E esse aqui eu fiz um bloco de patchwork e agora eu entraria com uma costura, que seria o quilting, eu entraria com uma costura para segurar forro, manta e o topo do trabalho. Mas, ao invés de eu costurar, eu comecei a bordar os blocos. Então, esse aqui vai ser uma peça com bordado ao invés de quilting. O quilting era mais uma costurinha, poderia ser a máquina ou a mão. Aí eu estou fazendo um bordado à mão. Bom, aqui eu já separei o meu trabalho da semana que vem. Já está organizado aqui o que eu vou fazer. Então, aqui já tem o projeto para a próxima semana. Normalmente, quando eu trabalho, eu vou cortando o que eu preciso, dependendo do projeto, por exemplo, esse projeto. E, às vezes, sobrou uma faixa do tecido que eu usei em algum trabalho que eu fiz. Sobraram vários pedaços menores. Tudo eu guardo, porque daqui eu posso ainda fazer muitos trabalhos com esses retalhos. A escolha das estampas é muito importante. E isso é uma dificuldade que normalmente a gente tem, de escolher estampa e cor. Então, isso assim, com o passar do tempo, você vai aprendendo a perceber quando tem, quando a estampa, vai muito de cada um, né? Porque tem, é o gosto pessoal. Mas existe a regrinha de cor, de regra de pantone, digamos, né? Quando você conhece um pouco sobre cores, estuda um pouco sobre cores, essa dificuldade que tem em escolha de cor e estampa, estampa nem tanto, mas de cor principalmente, isso ajuda muito, ajuda muito a conhecer sobre as cores. No patchwork, existem algumas regras básicas que colaboram para o trabalho ficar belo. Na sua composição, por exemplo, utilizar contraste de cores claras e escuras, várias estampas, combinar tudo isso, enriquece muito a peça. Quando faço um trabalho com mais expressão artística, preciso rever esses conceitos e deixar a inspiração fluir livremente para uma produção mais genuína. É o meu olhar, o meu processo. Eu não sei ao certo se é isso, mas eu acredito que... Eu vi num filme, eu achei muito linda essa história, de uma escrava que ela estava fazendo, contando a história dos antepassados dela, porque era um meio dela passar, deixar essa história para as gerações que viriam. Então, o que eles faziam? Aqui é só um exemplo. Eles vão contando as histórias e vão formando blocos, né? Seriam esses blocos, e faziam as colchas contando histórias. E, numa dessas... Nesse filme que eu vi, a colcha, a senhora estava fazendo uma colcha, uma escrava, e ela mostrando, falando sobre a família dela e tudo. E aí, a senhorinha, a dona do lugar, ela vê aquele trabalho e aí ela paga, assim, tipo, dois dólares. Ela pede para ela, pede, assim, meio que... Não pedindo muito, né? Ela meio que insistindo, assim, que ela pagaria dois dólares por aquela colcha. E essa pessoa, essa senhora, vende, né? Ela é meio que obrigada a vender esse trabalho. E aí, logo em seguida, na hora que a escrava chega, o trabalho estava pendurado na parede, né? Então, acho que deve ter sido o primeiro quilte de parede, assim, que eles chamam o bloco quilte. É, na verdade, assim, o quilting mesmo é todo organizado. Porque eu faço quilting mais artístico, né? Eu já começo a brincar, assim, seria uma coisa... O quilting, né, verdadeiro, seria uma coisa mais uniforme, tipo aqui, tipo aqui. Aqui eu já... É a mão livre. É, é a mão livre. É quilting livre, que chama. E aí, por exemplo, aqui, tá vendo? Tem os círculos. Né? Eu poderia ter usado uma linha aqui, você percebe que a linha aparece mais, aqui nem tanto. Então, normalmente, também tem essa história de você escolha da cor da linha. Né? Se você quer que o... Que a... Esse trabalho de quilting, porque... Na verdade, ele se torna um outro trabalho dentro de uma peça, né? E o... E aí você pode fazer a escolha da linha também, pra ela aparecer mais. Né? Pra ela dar mais... 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 Ficar mais visível dentro do trabalho, né? Aí, por exemplo, esse trabalho que essa maravilhosa do quilting fez, ela... A intenção não era aparecer, porque a intenção era aparecer o trabalho em si. Então, ela fez uma... Com uma linha também, bem no mesmo tom do fundo que eu escolhi pra cá. Que era exatamente isso. Não é para dar ênfase. Porque existem trabalhos só de quilting, que é maravilhoso, assim. Tem várias queridas no Brasil e fora do Brasil. Você vê muito trabalho que não tem... É só do quilting. É só a costura, né? Só o trabalho do desenho, das linhas. Tudo é estudo. Tudo vem do estudo e da prática. E, claro, de muito trabalho. E, em meio à arte, retomo a ação com o artesanato. Tenho trabalhado em produtos para uma feirinha de Natal, que deve acontecer nos próximos dias, se as coisas estiverem calmas. O meu processo é muito livre e intuitivo. Tenho, basicamente, duas maneiras de trabalhar. Às vezes, tenho um tema proposto. Então, realizo uma pesquisa para desenvolver a obra. Mas sempre eu deixo fluir. Deixo um canal aberto para a produção poder acontecer. Demorei muito tempo para entender que não precisava me preocupar com o certo e o errado. Foi libertador me deixar levar, encontrar novos rumos e abrir mão dos cânones e paradigmas. Mesmo quando algo não me agrada totalmente, eu guardo e aprendo com aquele erro. É aquela história. Eu nunca erro. Eu acerto ou aprendo. Gosto muito de visitar exposições, museus, galerias e outros espaços de artes para me inspirar. E amo estudar também. Faço cursos em diferentes áreas para expandir o meu olhar e atribuir cada vez mais personalidade na minha produção. Bom, a costura máquina, a gente também usa muito a costura à mão. Então, para a costura à mão, a gente vai utilizar agulha e linha. E a agulha, a gente tem vários tamanhos, várias espessuras. Tem a agulha que é boa para costurar, a agulha que é boa para bordar. Então, isso também é importante na hora que você vai. É importante porque ajuda muito na hora de fazer uma costura na hora de colocar no tecido. Ajuda muito para fazer uma boa costura. E a agulha tem tempo de vida também. Ela, assim, uma agulha de máquina, 12 horas de costura, é bom já trocar. Porque ela vai perdendo o... Porque ela vem com uma pontinha afiada. E a partir de um momento, ela começa... A costura pode começar a ficar ruim e uma das coisas é a troca de agulha. Às vezes, você troca a agulha e já resolve a tua costura. Às vezes, a costura começa a ficar estranha. E você fala, nossa, o que está acontecendo? A máquina está com algum problema? A primeira coisa que você olha é a agulha. Então, a gente tem alguns pontinhos básicos de costura à mão. Antigamente, eu fazia muita barra de calça à mão. Agora, nem isso, nem mais... Acho que nem uso mais fazer isso. Normalmente, se faz na máquina. Mas, quando eu faço uma peça, normalmente, eu tenho que fechar ela sempre à mão. Então, tem um pontinho bem especial, assim, que eu gosto de usar. Que a gente chama de ponto invisível. Que ele fica parecendo o ponto da máquina. E ele não aparece quando acaba de fazer a costura. Uma brincadeirinha aqui, né? Essa pecinha, essa colchinha, esse quiltzinho, ele é todo feito à mão. Com costurinha à mão. Então, você pode fazer um trabalho todo à mão. Se você não tem uma máquina de costura, isso não é um problema para costurar. Com esse pontinho que eu usei, você pode fazer um trabalhinho todo à mão. E pode, e lógico que a máquina de costura, ela agiliza muito o processo, né? Essa minha máquina, por exemplo, ela tem vários pontos de bordado. Porque, às vezes, eu brinco também com eles. Quando eu estou terminando, finalizando alguma peça, às vezes, eu ponho uns pontinhos de bordado nela. Na peça, né? Então, ela, além de costurar, ela ainda decora. Ela ainda faz a peça ficar mais bonita ainda. É isso que eu ia perguntar. Se essa máquina é sua máquina, assim, de trabalho mesmo aqui, né? Essa é a minha máquina de trabalho. Eu já, já, essa já é a minha, a primeira máquina minha é uma cingerzinha bela, uma bela cinger. Eu fiz muito artesanato nela, muito, muito artesanato nela. Eu trabalhei com ela até ela, eu senti necessidade de uma outra. Porque, quando a gente começa, a gente não precisa de uma máquina maravilhosa e tudo, né? Quando eu trabalhava com o patchwork, quando eu trabalho com o patchwork e com o quilte artístico, então, eu tive uma professora, uma mestra maravilhosa, me indicou essa máquina. Que, para trabalhar, ela colabora muito. Mas, eu tenho uma maquinazinha mais simples, mas que ela é mais forte. Então, por exemplo, na peça das bananas, quando eu fui quiltar a peça, como ela era muito, eu coloquei muita camada grossa nela, muito firme, ela, a máquina não costurava. Então, por exemplo, existe máquina, na verdade, existem vários tipos de máquinas também. Existe, essa máquina que eu trabalhei nas bananas, ela era uma máquina que ela consegue costurar até oito camadas de jeans, por exemplo, ela costura, acho que até couro, né, se deixar. Então, ela é forte, ela é forte, ela consegue costurar camadas mais espessas, mais grossas. Existe a máquina que ela é mais só para o algodãozinho, para fazer um trabalho mais suave, né, mais leve. Por isso, busco, nas minhas antepassadas, muitas referências. Guardo lembranças da minha tia criando lindas colchas, da minha avó crochetando por toda a sua vida e da minha mãe costurando para mim, meu irmão e irmãs. Ela, inclusive, presenteou todas com uma máquina de costura. Só quem não ganhou fui eu. Sinto que o start da costura surgiu a partir dessas experiências. Comecei de uma forma muito empírica, observando, absorvendo e aprendendo. Gosto muito dos trabalhos que não são muito convencionais e que, de alguma forma, extrapolam a tela e o enquadre. Talvez por isso minhas obras rompem com estes formatos. Por isso, gosto de observar como as pessoas lêem as minhas obras e como elas carregam outros sentidos a partir de seus olhares. Essa abertura para a interpretação. Como caminhos que se abrem e nunca se encerram. Escrevo este texto, neste mês de novembro de um ano, que, apesar de ser par, foi ímpar. Vivenciamos todos os tipos de sentimentos. Medo, dor, angústia. Mas tudo tem um lado positivo. Vimos o céu mais azul, a noite repleta de estrelas, o ar mais puro, o canto dos pássaros, rios correndo aliviados, o planeta cheio de vida, a esperança de mudança, de hábitos, comportamentos, acreditando que o mundo vai melhorar. Um ano, sobretudo, de reflexão e muita paciência. E aí E aí